Olá, 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 Tucuruí e região. Estamos começando mais uma edição do nosso TJ Regional aqui pela TV Floresta, canal 12.1 HD e SBT. E pra você que nos acompanha pelo YouTube, obrigado pelo carinho e pela audiência. Vamos aos destaques de hoje de nosso TJ Regional. Polícia militar prende comerciante no quilômetro 50 da Transcametá por tráfico de drogas. Polícia prende dupla que planejava sequestro em Jacundá. Mais um final de semana no verão floresta 40 graus. Estas e outras notícias você vai ter agora aqui no nosso TJ Regional, que já está no ar. A Igreja Católica realiza a festividade de Santana, em Tucuruí. Olá a todos que nos acompanham. Nós estamos na Comunidade Católica de Santa Ana, localizado aqui no bairro do Mangal, no município de Tucuruí, pra falar sobre a festividade de Santa Ana, que acontece nos dias 18 a 27 de julho aqui no nosso município. Pra falar sobre o assunto, a gente veio até a Igreja falar com o nosso querido amigo Edgar Carvalho, que é do Ministério de Música aqui da Igreja, falando sobre essa rica programação que está acontecendo e a Comunidade Católica está altamente convidada pra esse lindo evento. Isso aí. Toda a comunidade, não católica, mas toda a população de Tucuruí, sintam-se convidadas a participar da nossa festividade. Este momento é que a gente celebra a nossa Padroeira Santa Ana, da Comunidade Católica da Paróquia Sagrada, o Coração de Jesus, que pertencemos à comunidade particular da Diocese de Cametá. Então, esse momento é um momento de fé, de oração, de partilha, que a gente se confraterniza aqui, tanto no momento litúrgico, que são durante nove noites, de 18 a 26, teremos um momento litúrgico aqui e logo após também teremos um momento social, com atrações musicais, com brincadeiras, com vendas de comidas típicas da nossa região. Então, todos são convidados a participar deste momento, é um momento que a gente relembra toda a nossa história, de nossa Padroeira, aqui do bairro do Mangal, todas as pessoas que já passaram durante esses anos todos, desde 1996, que ela foi fundada. Então, eu acho que é um momento de reflexão também, né? Um momento de mostrar a fé católica do povo de Itucuruí. E mais bonito que isso aqui, a gente falando sobre ver a comunidade toda envolvida para a organização, a gente vê os jovens se preparando ali, ver os membros aqui da Igreja Católica também de Santa Ana, participando, né? Fazendo alguma ajuda aqui, seja varrendo, seja pintando, seja fazendo uma decoração, todos estão envolvidos. Isso mesmo. Então, a ajuda que vem aqui do nosso povo querido, do povo de Deus aqui, é toda uma ajuda doada, né? Então, aqui temos gente de toda a faixa etária, juventude, que está aqui ajudando na dança, o Ministério de Dança aqui, que ajuda durante todas as noites, temos aqui os nossos adultos, né? Os idosos também estão sempre participando aqui, direto e indiretamente, sempre trazendo um lanche aqui, outro ali. Então, toda a participação aqui é bem-vinda, né? A gente vê aqui bastante empenho do pessoal para que essa festa possa acontecer realmente. Destacando também a importância de todos os anos, sempre vocês trazerem uma temática diferente, né? Inovações, que são uma barraca nova, seja uma apresentação nova, tudo isso, né? Para mostrar o quanto a fé, ela se torna inabalável, o quanto a fé é de grande importância para a comunidade aqui de Santa Ana. Exatamente. E justamente esse ano, o nosso tema vem tratar sobre o sínodo. O que é o sínodo? É a igreja caminhar junto, né? Então, esse é o nosso tema principal aqui. E como o lema, viemos trazer como é bom, como é agradável os irmãos viverem em união, que é isso que a gente vê aqui na prática. Todos os irmãos presentes aqui, vivendo em união, tanto na preparação, quanto no momento principal da festa, que é a liturgia, que é o principal ponto aqui da nossa fé católica. Então, a gente deixa o convite para a população tucuriense, a comunidade católica do nosso município e também a população em geral para prestigiar essa festividade de Santa Ana. E, claro, é importante vocês ficarem atentos à programação que começa no dia 18 e vai até o dia 27 de junho. Uma longa e extensa programação para, sim, trazer para vocês uma coisa diversificada, falando de fé, diversas apresentações, comidas típicas sendo à venda aqui neste local. E, claro, um momento de fé para toda a comunidade católica e a população de Itucuruê. Polícia Militar prende comerciante no quilômetro 50 da Transcametá por tráfico de drogas. A prisão aconteceu na altura do quilômetro 50 da rodovia Transcametá, enquanto uma guarnição fazia rondas pelo local devido à suspeita de motocicletas que estariam sendo roubadas aqui na cidade e levadas para a zona rural. Quando acontece algum tipo de roubo ou furto de veículos, geralmente eles tiram esses veículos da cidade para poder vender em algumas vicinais, alguns interiores. E soubemos que ali no quilômetro 50 da Transcametá possivelmente poderia estar sendo a receptação de algum desses veículos, principalmente motocicletas. Imediatamente montamos uma guarnição para ir fazer algumas rondas preventivas ou extensivas no local para tentar identificar alguma moto que fosse roubada ou furtada. A guarnição percebeu uma movimentação estranha em um estabelecimento e resolveu fazer uma abordagem. Foi quando foram encontrados diversos tipos de entorpecentes e o responsável pelo local acabou sendo preso. E os policiais fazendo essas rondas verificaram uma movimentação incomum no comércio lá onde se vendia queijo. Aí verificavam que as pessoas entravam para comprar queijo e não saiam com queijo. Achou estranho e quando foi verificar mais de próximo, verificou-se ali que era o subterfúgio a essa venda de queijo. Na verdade, ali era uma comercialização de entorpecentes. E fazendo ali a busca pessoal no cidadão que estava lá vendendo, ele estava com maconha, 350 gramas de maconha, e uma outra substância análoga a oxi, quase 100 gramas. Então foi preso em flagrante esse traficante que estava ali no quilômetro 50 da Transcametá, e foi apresentado na delegacia de polícia civil para os procedimentos cabíveis e toda essa droga apreendida. Aqui na cidade, o combate ao tráfico de drogas é muito forte, pelo nosso serviço de inteligência, pelo recobrimento e pelas demais viaturas de área. Então eles procuram locais mais afastados para que eles possam comercializar esse entorpecente. Às vezes eles vão para as ilhas, ou eles vão para essas vicinais, vão para esses interiores, mas a polícia militar está em todos os locais. Até porque nós temos a patrulha fluvial, temos a patrulha rural, e temos aqui as diversas viaturas dentro da cidade. Então em todos os locais que forem fazer algo errado, a polícia militar vai estar para combater. Foi exatamente isso que aconteceu e que sirva de exemplo aí, né? E que sirva de exemplo para outros que estejam cometendo esse tipo de crime, pensando que vão ficar impunes porque estão distantes da presença, teoricamente, do Estado, estão muito enganados, porque a polícia militar vai para todos os locais, e onde estiver acontecendo algum tipo de crime, nós vamos dar uma resposta para a sociedade. Conseguimos tirar um traficante das ruas e uma grande quantidade de drogas, um grande prejuízo para os traficantes. Futebol feminino está em destaque. Atletas de Tucuruí vão participar de avaliação técnica no Estado de Goiás. Seis atletas femininas da Escolinha de Futebol Gaviões de Tucuruí irão participar de uma avaliação técnica no Estado do Goiás. A avaliação acontece nos dias 14 a 17 de agosto e promete grandes futuros do futebol feminino. As jovens talentos buscam o sonho de se tornarem jogadoras profissionais e se sentem confiantes para alcançar esse objetivo. Comecei dos 13 anos e agora eu tenho 15 anos, vou fazer 16 anos. E para mim foi uma conquista bacana. Bom, tenho uma expectativa boa que possamos ir para lá para passar, nós temos o objetivo para ir para ficar lá, né? Minha expectativa é alcançar meus sonhos. Comecei com 4 anos de idade, moro no Breu Branco, só que lá não tem muitas oportunidades. O Tenório gostou do meu futebol, ele me trouxe para Gaviões. Uma escolha muito boa, com ela eu venho aprendendo muitas coisas. Quero também agradecer as meninas daqui pelo apoio, pelo incentivo, por serem muito amigas da gente. E a minha expectativa quando chegar em Goiás é conquistar, conquistar meu sonho, ser uma jogadora profissional, conquistar as coisas e de pouquinho a gente vai conseguindo. Para alcançar seus objetivos, a dedicação dessas jovens se reflete tanto dentro quanto fora de campo, com a escolinha fornecendo todo o suporte necessário. É o que explica um dos treinadores. Um pouco de recurso, mas a gente consegue capturar várias coisas desses atletas, desses atletas aí. A gente consegue implantar uma forma de jogos, forma de trabalho, né? Porque não é fácil, né? Claro que a gente está aqui para poder ajudar da maneira mais possível, né? Então, é com prazer muito grande que eu estou aqui falando isso, para ajudar as meninas a realizar o sonho delas, né? Que é se tornar uma jogadora de futebol. Então, a gente está saindo de Tucuruí, né? Em busca do sonho delas em Goiás, que é onde é a vitrine do futebol hoje de base, né? Então, a gente está aqui, né? Vendo através das redes sociais, através da comunicação, para chegar até os nossos representantes de Tucuruí, né? Que possam dar mais uma olhada para o nosso futebol, né? Para a nossa base, para poder ajudar essas pessoas, né? Essas jovens, esses atletas que estão querendo correr atrás desses objetivos, né? Para o treinador Jorge Tenório, este é um momento de grande importância para a escolinha de futebol, que tem realizado um excelente trabalho social no município. E é o projeto Gaviões de Tucuruí, né? Uma escolinha de futebol, que a gente trabalha aqui com crianças a partir de 5 anos até 17 anos, e a gente faz um projeto, um trabalho social, né? A gente não cobra mensalidade. Então, a gente tem aqui do feminino ao masculino. E a gente está no momento agora com uma parceria com o Desportivo Real de Goiânia, que é um clube que a gente tem uma parceria, que a gente já tem atletas lá no masculino, e agora eles solicitaram algumas atletas no feminino. E a gente está enviando para lá nossas seis melhores atletas hoje, de acordo com a idade que eles solicitaram. E são essas jovens que estão aqui treinando aqui no fundo. Então, essas atletas vão para lá para uma avaliação técnica. E vão passar quatro dias lá, sendo avaliada pelos profissionais do Vila Nova, que é um clube que solicitou essas atletas. Aí elas estão se preparando para essa viagem que acontece agora no mês de agosto. Agora, Jorge, a gente vê que há uma preparação complexa para essas jovens, né? E, claro, toda a dedicação aqui, a busca por recursos para poder custear com essa viagem, vocês têm feito uma rifa também. Certo. A gente está trabalhando todos os dias, né? Elas abriram mão das férias delas para justamente se preparar para esse momento, né? A gente vê aí que, enquanto outras estão viajando, elas estão aqui se dedicando aos treinos diariamente, né? E para viabilizar isso, como as famílias não têm condições de arcar com essas despesas, elas estão vendendo rifa pelas ruas, no comércio, no centro da cidade. E elas estão aí com essa rifa para justamente bancar esse sonho dessas garotas. E, claro, você também é à frente aqui, dando a sua contribuição, que é essa motivação, disponibilizando o seu tempo para estar aqui ajudando nos treinos. Tudo isso é fundamental também, o apoio da família dessas jovens para conseguirem almejar seus sonhos. Com certeza. Aqui é o professor Flávio Teta, que cuida do masculino. Eu, Jorge Tenório, que cuido do feminino. A gente faz esse trabalho aqui arduamente, né? Praticamente treino todos os dias, né? Como eu falei, sem fins lucrativos. O Flávio faz um excelente trabalho no masculino, que já tem bons frutos em Goiânia. Tem mais de 15 atletas que já moram para lá. Tem perspectiva de crescimento em grandes clubes. E as meninas agora estão buscando o espaço dela também. Veja a seguir. Polícia prende dupla que planejava sequestro em Jacundá. Sol, calor e verão combinam com as ofertas do Comercial Oliveira. Central de ar LG 12.000 BTUs, inverter em 10x de R$ 259,90 nos cartões. Caixa d'água forte e leve, 1.000 litros, apenas R$ 399,00 a vista. Caixa de som JBL Bombox 3 em 10x de R$ 229,90 nos cartões. O verão com as melhores ofertas está no Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos. Centrais de alarme de incêndio. Acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização. Luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo. Pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata, 97, próxima Câmara Municipal. Se o que você procura é variedade, preço justo em móveis e eletrodomésticos, a Loja Eletro Ramos Magazine tem. Se você quer, num só lugar, encontrar as seções completas com o melhor para montar a sua sala, cozinha ou quarto, esse lugar é a Loja Eletro Ramos Magazine. E mais, itens de cama, mesa e banho, além de crediário próprio e facilitado. Compre e pague em até 10 vezes sem juros. Loja Eletro Ramos Magazine, aqui você quer, aqui você pode. Rua Goiás, Getate. Sol Magazine, a loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil. Moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis. Além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor, tudo com preço único de 20 reais. Variedade e muita qualidade você encontra na Sol Magazine, a verdadeira loja do 20. Sol Magazine, Rua Lauro Sodré 726, ao lado da Rádio Floresta. No Super Vende Bem, todo dia é dia de oferta. São dezenas de produtos com preços incríveis para você aproveitar, oferecendo produtos de qualidade. Temos tudo em gêneros alimentícios com preços incríveis para você aproveitar, com facilidade no pagamento, parcelamento em até 3 vezes. Venha conhecer e desfrutar da nossa padaria e açougue. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. O verão na loja Centro está bombando. São centenas de produtos com ofertas imbatíveis. Cadeira de praia tramontina com estrutura de alumínio a partir de R$ 109,90. Caixa térmica a partir de R$ 99,90. Caixa de som-fram 360 vás com Bluetooth a partir de R$ 499,90. E congelador fio com uma tampa com dupla função a partir de R$ 1.799,90. Compre à vista no cartão ou no crediário mais facilitado da cidade. Verão Loja Centro, o centro de compras. TJ Regional, oferecimento comercial Oliveira. Onde é fácil comprar. Sol Magazine, a verdadeira loja do 20. Eletro Ramos Magazine, aqui você quer, aqui você pode. Parafogo Extintores, rua Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. Loja Centro, o centro de compras. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. Polícia Federal e Ibama fecham seis garimpos ao redor da terra indígena. A operação faz parte de uma série de ações da Polícia Federal em rendenção no estado do Pará, que visa cumprir a decisão do STF de desintrusão das terras indígenas de Apitereua e Caiapó. Seis garimpos de ouro, caceterita, também conhecido como ouro negro. Um metal usado para produzir ligas como as folhas de Flandres, utilizadas na fabricação de latas de alimentos, no acabamento de carros, na fabricação de vidros e até mesmo em telas de celulares. Foram fechados na Operação Aurum Protection, deflagrada pela Polícia Federal, com apoio do Ibama, na última terça-feira, 16 de julho. O objetivo é coibir crimes ambientais na região do distrito de Taboca, município de São Félix do Xingu, no estado do Pará. Os seis garimpos exploravam ouro e caceterita ao mesmo tempo. Eles estavam localizados no entorno e no limite da terra indígena de Apitereua, que recebeu grande operação de desintrusão de invasores no final do ano passado. Uma máquina escavadeira hidráulica foi apreendida e outras seis foram inutilizadas junto com dois motores estacionários e uma caixa de coleta de minérios. A inutilização é prevista em lei para quando há impossibilidade de remoção do equipamento, como forma de evitar que seja reutilizado no crime ambiental. Os trabalhadores do garimpo viviam de maneira improvisada, em barracões de lona, sem portas ou paredes com banheiros inadequados, água imprópria para consumo e condições precárias. As provas colhidas no local serão usadas no inquérito para o indiciamento por redução de trabalhadores, a condição análoga à de escravo. Durante a operação, ninguém foi preso, mas os responsáveis pelas atividades ilícitas e proprietários da área foram identificados e serão responsabilizados também por crimes ambientais e usurpação de bens da União. O Residencial Floriana é uma ótima opção em Salinas, para você curtir a praia com conforto e segurança. Se você quer passar um final de semana tranquilo, com toda a sua família, um local aconchegante e seguro, eu te convido para o Residencial Floriana, aqui na Praia da Atalaia. Então, vem comigo! Olha só, gente, uma sala confortável, na verdade, um apartamento todo planejado. Olha só, TV, sofá e o melhor de tudo, cozinha conjugada, aonde você tem tudo, a sua mesa, geladeira, fogão. Aqui é completo para você! Aqui nós pensamos em tudo. Já no primeiro piso, tem quarto com acessibilidade para você, quer ver? Vem aqui comigo. Olha, uma cama confortável. E o melhor de tudo, um banheiro aqui também. Banheiro lindo e preparado também para você. Olha só. E agora vamos conhecer as suítes do segundo piso. Aqui no segundo piso, são dois suítes, e a gente vai conhecer agora. Olha só, quarto bem confortável, com duas camas, uma de casal e uma de solteiro, para você realmente relaxar. Lembrando que os quartos todos têm central de ar, e claro, um banheiro aqui maravilhoso para você. Além do mais, o condomínio Floriana, gente, tem uma vista privilegiada. O residencial Floriana conta também com uma belíssima área gourmet. Está aqui uma mesa para você reunir todos os amigos, toda a família, uma churrasqueira, e ó, uma belíssima piscina, gente. Esperando tudo isso para o seu lazer. Reserve agora. É, reserve agora pelo telefone que está na tela. Não perca tempo. Venha ser feliz. Residencial Floriana. Estamos esperando por você! Polícia prende dupla que planejava sequestra em Jacunda. Com eles foram encontrados armas e roupas que seriam usadas no crime. De acordo com a polícia, a dupla teve conhecimento de que a polícia estava no seu encalço. Eles tentaram fugir, mas acabaram sendo presos quando chegavam em Marabá. Com eles, a polícia localizou as armas e as roupas que seriam usadas durante o sequestro. Eles foram presos e recambiados de volta para o município de Jacundá, onde permanecem à disposição da justiça. O delegado João Paulo, que está como superintendente da Regional do Lago de Tucuruí, conversou com a nossa equipe de reportagem e deu detalhes a respeito das prisões e das apreensões. Na data de ontem, foi identificado na cidade de Jacundá um veículo circulando pela cidade com dois indivíduos suspeitos. Em função disso, passou-se a monitorar essa situação uma ação em conjunta da Polícia Civil com a Polícia Militar da cidade de Jacundá, onde obtivemos informações de que esses dois indivíduos desse veículo estariam planejando o sequestro de uma pessoa importante na cidade de Jacundá. Imediatamente, todas as frações policiais foram mobilizadas nesse sentido e chegou o nosso conhecimento de que esses indivíduos já estavam evadindo do município ao perceber a movimentação das forças policiais. Apesar disso, as forças policiais foram no encalço desses indivíduos, conseguiram localizá-los já chegando no município de Marabá, onde se confirmou que se tratavam de duas pessoas oriundas do estado do Maranhão, já com passagens policiais pelos crimes de roubo a banco. Essas pessoas foram trazidas de voltas para a cidade de Jacundá, onde confessaram que estavam planejando realizar esse sequestro naquela cidade. Com os indivíduos foi encontrado material que seria utilizado, roupas principalmente que seriam utilizadas nesse sequestro e três armas de fogo, sendo uma delas de calibre de uso restrito. Delegado, há informações de quem seria essa vítima no caso? Sim, a Polícia Civil já identificou essa potencial vítima, ela já foi informada dos fatos para se precaver sobre ações futuras, está sob proteção da polícia, mas a gente prefere não divulgar aqui o nome até para preservar a intimidade dessa pessoa. E aí, devido ao que aconteceu lá no município, aquela questão da chacina, dá um reforço policial muito grande na região e isso com certeza ajudou a conseguir chegar a essa dupla. Com certeza, tanto Polícia Civil quanto Polícia Militar permanecem com reforço policial na cidade de Jacundá, até que toda essa onda aí seja minimizada e até que todos os crimes sejam esclarecidos. E mediante alguma situação parecida, era importante informar a polícia como aconteceu dessa denúncia que chegou até vocês e conseguiram elucidar esse caso. Com certeza, demonstra aí a importância da participação da população, subsidiando aí as forças policiais com informações que eventualmente tiverem para que nós possamos aí trazer maior tranquilidade a todos os habitantes. O seu verão será ainda melhor com os produtos da Ótica Souza. Peças com até 60% de desconto. Aproveite! Olá para você que está acompanhando a programação. Pois é, nós estamos aqui na Ótica Souza. Vamos falar a respeito das promoções que estão rolando por aqui. Tem óculos de sol com até 60% de desconto. Quem vai falar melhor para a gente sobre isso é a Vanessa, porque é verão e a gente, claro, quer aproveitar essa estação da melhor maneira possível, mas é preciso proteger os olhos, né? É isso mesmo. Nesse verão, nós precisamos proteger os nossos olhos desse sol, que está demais. Então, nós temos descontos de 15% a 60% de desconto nos óculos de sol. Você pode pagar à vista ou com condições especiais para parcelar também no cartão de crédito. E, além do mais, os óculos de sol precisam ter proteção solar para que você tenha um conforto visual, né? Durante o seu verão, curtir a praia, os passeios ou até mesmo no seu dia a dia. Então, você tem que escolher óculos que você tenha confiança, que tenha realmente a proteção para você. E, além disso, também tem umas condições especiais para você comprar o seu óculos com as lentes que escurecem no sol. Temos as transitions, multifocais e as monofocais, né? Que são aqueles... Multifocais são aqueles para longe e perto. Nós temos a partir de R$ 890,00 transition. E nós temos visão simples, que são os monofocais, a partir de R$ 450,00. Então, vem aqui na loja participar da promoção, conferir nossas novidades. Também temos muitas novidades em relógio já, visando o Dia dos Pais, que já está bem próximo, né? Então, muitas novidades em relógios. Relógios esportivos, smartwatches também, aqueles que conectam no celular. Então, Mormay, Tecnos, tem até um do Flamengo. Vou mostrar para vocês depois. Verdade. Muito bonito. Para quem é flamenguista, né? Na hora de comprar para o papai, ele com certeza vai gostar desse presente, assim como ele vai gostar também do óculos de sol. E se ele estiver precisando de um óculos de grau, aproveita essa oportunidade para trocar lente também, né? Ah, e detalhe, nós estamos com o Outlet Premium, peças com 50% de desconto em armações masculinas e femininas. Então, são marcas que estão com desconto. Temos Tome, temos Raiban, temos Gués. Temos várias marcas que nós separamos, selecionamos, para facilitar também a compra, a renovação dos seus óculos, tá? Para a troca dos seus óculos. Então, venha participar. São peças belíssimas selecionadas. Então, com muita qualidade, são peças que têm uma beleza, né? Então, assim, venha participar, venha conferir as nossas novidades e as nossas promoções. Verdade. Lembrando que a Autica Souza fica localizada aqui na Avenida 7 de Setembro, bem pertinho do Comercial Goiânia. Então, é muito fácil chegar aqui, tem como estacionar o seu veículo aqui na frente, a Vanessa e toda a equipe aqui da Autica Souza estarão prontos para te atender aqui, te ajudar na hora da escolha, né? Seja o óculos de grau, de sol ou mesmo o relógio que você queira comprar para você ou para presente, eles com certeza estão aptos a te ajudar nessa escolha, que é muito importante, né? Com certeza. E é isso. Não esqueça de passar aqui e aproveitar todas essas promoções. Bom, pessoal, agora nós vamos falar de quê? Vamos falar de Carnaré. Afinal de contas, semana que vem vai ser uma semana quentíssima, fechando o mês de julho, André Felipe, Carnaré 2024. É isso mesmo. Boa noite para você que nos assiste através do TJ Regional. Osvaldo, faltando pouco menos de sete dias para a melhor e maior micarenta do estado do Pará, é o Carnaré, que começa já na próxima sexta-feira. Então, o Carnaré que promete muitas emoções e animação para os foliões que vão vir até Tucuruí curtir esse grande evento que vai acontecer aqui nos dias 26, 27, 28 de julho, com as melhores atrações. Sexta-feira, abrindo o Corredor da Folia, tem Cláudia Leite. Sábado, tem Tony Salles. Domingo, tem Henri Freitas. E amanhã, a partir das 9 horas da manhã, você vai poder se dirigir até a sede dos blocos, que fica localizada no segundo piso do Tucuruí Shopping Center, para fazer a retirada do seu abadá. Ou, se você ainda não comprou o seu abadá antecipado, essa é a oportunidade de você comprar os últimos abadás do segundo lote. Lembramos que, a partir de segunda-feira, haverá novos valores do terceiro lote de abadás que será disponibilizado. Então, corre nos pontos, corre lá na sede da Liblo Tuc, e adquira o seu abadá para cair na folia no Carnaré 2024, que já se aproxima no próximo final de semana. Muito bem, pessoal. Vamos conferir as atrações que vão estar com a gente aqui. Eles mesmo falaram para a gente. Vamos lá conferindo, então. Fala, minha galera linda de Tucuruí. Alô, alô, meu parazão. Tony Salles do Parangolé na área, passando para confirmar o nosso encontro, mais um ano no Carnaré 2024. É agora, no dia 27 de julho, e nós estaremos juntos fazendo aquele show inesquecível e diferenciado, que vocês já sabem. A maior micareta de todos os tempos. Avisa que o pai está chegando. Oi, galera de Tucuruí. Eu sou Cláudia Leite. Estou feliz da vida, porque eu vou estar aí com vocês, mais uma vez, na maior micareta de todos os tempos. Nosso encontro vai ser no Carnaré 2024, no dia 26 de julho, e eu espero vocês lá. Beijo. Eita! Eita! É isso aí, a galera está animada aí, velho. Está todo mundo na expectativa do Carnaré, que já se aproxima. Mais uma vez, ressaltando para você que ainda não adquiriu seu abadá, corre, não deixe para cima da hora, porque o brasileiro tem essa mania de deixar tudo para cima da hora. Aproveite os valores que ainda estão, um valor acessível, para você adquirir o seu abadá e cair na folia no Carnaré 2024. É, e não esquece que você que quer costumizar o seu abadá amanhã, a partir das 9 da manhã, lá no Tucuruí Shopping Center, segundo piso, lá na sede da Libla Tuk, só pegar e já mandar arrumar do jeito que você gosta, né? É isso mesmo. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, lembramos que no domingo, a sede dos blocos abre as portas a partir das 3 horas da tarde para você adquirir. Então, se você tem um final de semana, não deu para ir no sábado, vai no domingo, já faz a retirada, já coloca, já leva para a costureira direto fazer aquela customização para você, é claro, deixar naquele modelito para curtir o Carnaré 2024. É isso aí, pessoal. Comecei aqui com o André Felipe, pela organização do nosso Carnaré 2024. Obrigado pela tua participação com a gente aqui no TJ Regional. Nós precisamos ir para o intervalo, mas voltamos já já com muito mais TJ Regional. Sol, calor e verão combinam com as ofertas do Comercial Oliveira. Central de ar LG 12.000 BTUs, inverte em 10x de R$ 259,90 nos cartões. Caixa d'água forte e leve, 1.000 litros, apenas R$ 399,00 à vista. Caixa de som JBL Bomboxy 3 em 10x de R$ 229,90 nos cartões. O verão com as melhores ofertas está no Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata, 97. Próximo à Câmara Municipal. Se o que você procura é variedade, preço justo em móveis e eletrodomésticos, a loja Eletro Ramos Magazine tem. Se você quer, num só lugar, encontrar as sessões completas com o melhor para montar a sua sala, cozinha ou quarto, esse lugar é a loja Eletro Ramos Magazine. E mais, itens de cama, mesa e banho. Além de crediário próprio e facilitado, compre e pague em até 10 vezes sem juros. Loja Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer, aqui você pode. Rua Goiás, Getate. Sol Magazine, a loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil. Moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis. Além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor, tudo com preço único de 20 reais. Variedade e muita qualidade você encontra na Sol Magazine. A verdadeira loja do 20. Sol Magazine, rua Lauro Sodré 726, ao lado da Rádio Floresta. No Super Vende Bem, todo dia é dia de oferta. São dezenas de produtos com preços incríveis para você aproveitar, oferecendo produtos de qualidade. Temos tudo em gêneros alimentícios com preços incríveis para você aproveitar, com facilidade no pagamento. Parcelamento em até 3 vezes. Venha conhecer e desfrutar da nossa padaria e açougue. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. O verão na loja Centro está bombando. São centenas de produtos com ofertas imbatíveis. Cadeira de praia tramontina com estrutura de alumínio a partir de R$ 109,90. Caixa térmica a partir de R$ 99,90. Caixa de somfran 360 bar com Bluetooth a partir de R$ 499,90. E congelador fio com uma tampa com dupla função a partir de R$ 1.799,90. Compre à vista no cartão ou no crediário mais facilitado da cidade. Verão Loja Centro o centro de compras. TJ Regional Oferecimento Comercial Oliveira Onde é fácil comprar Sol Magazine A verdadeira loja do 20 Eletro Ramos Magazine Aqui você quer Aqui você pode Parafogo Extintores Rua Magalhães Barata Noventa e sete Próximo a Câmara Municipal Loja Centro O centro de compras Super Vende Bem A opção certa Da Dona de Casa Mais um final de semana No Verão Floresta Quarenta Graus Amanhã Show dos Bairros E domingo Um final de tarde Na Praça do Tucunaré Olá a todos Olha só esse final de semana A programação do Verão Floresta Quarenta Graus Continua E a gente vai estar aqui Pela Feira Municipal Aqui também em frente A Praça do Tucunaré Na Praça do Tucunaré Na realidade E a gente tem um convite Muito especial Para fazer para vocês Porque a programação Está a todo vapor Né Pablo? E esse fim de semana Será por aqui É isso aí Paco É o maior verão floresta De todos os tempos Quinze anos do verão floresta E com uma programação Maravilhosa Especial E como você falou A gente vai estar aqui De frente para essa feira Maravilhosa Aqui da nossa cidade E também aqui Num cantinho da Praça do Tucunaré Com uma programação Muito bacana Né? Uma programação cheia De prêmios De brindes Vamos sortear Kits especiais Para vocês Que estiverem aqui Com a gente Brindes incríveis Dos nossos patrocinadores E toda aquela agitação Que vocês já conhecem Do Show dos Bairros de Verão Então a gente vai estar Com toda a nossa equipe Aqui De frente para a Feira Municipal Gente Venham Que quem passar por aqui Não vai se arrepender Verdade Lembrando que o Show dos Bairros Começa a partir Das oito horas da manhã Vai ser aqui em frente A Feira Municipal E com toda aquela programação gostosa Aquelas músicas bacanas E muitas premiações também Porque os nossos ouvintes Os nossos telespectadores Todos eles merecem Né? É Sem dúvida Merece Né? Que a gente faz quinze anos Do Verão Floresta Mas quem ganha É quem participa junto com a gente Do Verão Então olha gente A gente vai estar bem aqui Perto desse letreiro bonito De Tucuruí Eu te amo Justamente fazendo O nosso penúltimo Show dos Bairros de Verão Gente Vai ser um show de prêmios Então venham com a gente E aí a gente já vai estar Dando esse pontapé Inicial do Verão Que a gente vai ter Aqui na nossa praça Né? No domingo Que vai ser maravilhoso Vai ter desfile Da Garota Verão Gente Vai ser incrível Verdade Quem está aguardando aí Ansioso por esse momento Pois é Nesse primeiro No primeiro final de semana Agora é domingo Nós teremos Aliás A primeira eliminatória Do Garota Verão Floresta 40 graus As meninas já se inscreveram Está tudo sendo organizado E no domingo A partir das quatro horas da tarde Né Pablo? É isso aí Paco Domingo quatro da tarde Pode vir com a sua família Para cá Que além de aproveitar Essa praça maravilhosa Que é a Praça do Conaré Você vai aproveitar Uma programação Completamente diferente Aqui nessa região Que vai ser o Verão Floresta Com banda A gente vai ter uma tardezinha especial Com um pagodinho bacana Para você curtir Com seus amigos Com a sua família Vamos ter DJ Edson Lima E vamos ter gente Garota Verão Floresta A eliminatória Vai ser um desfile Eletrizante E quem estiver aqui Vai aproveitar bastante Verdade Além da paisagem maravilhosa Que nós temos aqui Na Praça do Tucunaré Você que quer vir com a sua família Com a sua namorada Ou seu namorado O convite está feito Amanhã, sábado A partir das 8 horas da manhã E no domingo A partir das 4 da tarde Estaremos por aqui Para fazer a festa Para você Porque você merece Bom pessoal Agora no nosso TJ Regional Vamos falar de Floresta News E é claro Monique está aqui com a gente Monique Seja bem-vinda mais uma vez Para trazer as últimas notícias Do nosso Floresta News Do nosso portal Do Floresta News Que afinal de contas Sempre mantém as pessoas Atualizadas em tempo real Boa noite Isso mesmo Boa noite a você Oswaldo Boa noite a você Que nos acompanha agora Pela tela do SBT No nosso TJ Regional Já trazendo os principais destaques Do nosso Floresta News Mas primeiro Falando em floresta A gente não pode deixar de lado Oswaldo O maior verão de todos os tempos Está chegando aí Com muita novidade E nesse domingo As novidades Continuam Para você que nos acompanha Na cidade do Cruí E você que vem de outras localidades Já recebe um convite especial Da nossa equipe Porque neste domingo Oswaldo Nós seremos a tardezinha Do verão floresta Opa Que coisa boa Você tem o horário Porque eu estou vendo Que é domingo Dia 21 de julho Essa tardezinha Lá no Cais Lá na Praça do Tucunaré Vai ser uma tardezinha Com pagode gostoso Conta pra gente A partir das 16 horas Nossa equipe já vai Estar por lá Trazendo toda essa alegria Essa irreverência Do nosso verão Que tem essa característica Afinal são 15 anos de história 15 anos do maior verão De todos os tempos Nesse ano com um formato diferente Um formato inovador Para que nós estivéssemos Mais próximos da nossa comunidade Não é à toa que no sábado No nosso show dos bairros Nós teremos a programação Na Feira Municipal de Tucuruí Que fica bem próximo A Praça do Tucunaré E no domingo Inclusive agora há pouco Nós tivemos aí O nosso gerente geral Falando e mostrando Lá da onde vai ser Vai ser bem em frente A feira mesmo Aonde está Eu amo Tucuruí Isso A placa Aquela placa Eu amo Tucuruí O pessoal vai estar por lá Fazendo a animação Do show dos bairros Exatamente Essa programação promete Show dos bairros Movimentado junto Com a nossa comunidade E no domingo Não poderia ser diferente Porque nós teremos Um verdadeiro show De beleza Com as nossas musas Do verão Será a classificatória Para o Garota Verão Floresta 2024 As nossas candidatas Que se inscreveram Estarão desfilando No nosso palco As inscrições Foram encerradas Hoje Depois de uma prorrogação A pedido aí Das nossas candidatas Que entraram em contato Estavam ali com algumas pendências Para serem resolvidas Portanto A nossa equipe de produção Aumentou o prazo Para as inscrições E com isso Foram encerradas Hoje Fechamos aí O nosso rogo de musas Que irão desfilar Neste domingo Já pela etapa Classificatória Na nossa tardezinha Que vai ter uma atração Super especial Melhor Duas atrações Super especiais O grupo Revela Samba Que vai estar com a gente E também O DJ Edson Lima Então vai ser uma programação Muito bacana Para você Para sua família Para toda a nossa comunidade Tucuruí região É isso aí pessoal Você vai curtir Este domingo Na Praça do Tucunaré Lá no Casa Cidade O lugar está belíssimo E vai receber Essa celebração São 15 anos Do nosso floresta Verão 40 graus Né Monique Isso mesmo Mas outro destaque Importante É a vaga de emprego Vamos dar emprego Para o povo Vamos Notícia boa Merece ser contada Aos quatro cantos Por isso a gente Traz informação A respeito das vagas Que estão disponibilizadas No Hospital da Transamazônica Que fica localizado Na cidade de Altamira do Pará As vagas São para compor O quadro de colaboradores Esse processo seletivo Ele está sendo realizado Pelo Instituto Aqua E abre aí vagas Para empregos De enfermeiro Técnico em enfermagem Motorista de ambulância Terapeuta ocupacional E fonoaudiólogo As inscrições Estão sendo feitas Diretamente No site Da banca organizadora E irão até Esta segunda-feira Dia 22 Para obter mais informações Você pode acessar O site www.sistemafloresta.com Vai ter uma matéria Disponível Com todos os detalhes Incluindo os requisitos Necessários Para cada vaga Muito bem Outra coisa importante Também é que O Ministério Público Entrou naquela situação Lá do pastor Não é isso? Exatamente Oswaldo Um caso viral Que acabou tomando Uma grande repercussão Em todo o Brasil O caso de um pastor Que é de Tocantins Do Tocantins Na verdade Era a Guaína No Tocantins Esteve na cidade Do Curuí Participando aí De um movimento Na verdade De uma celebração De 90 anos Da Assembleia de Deus Aqui da nossa cidade E durante a sua Preleição Durante a sua pregação Acabou realizando Ali um discurso Discriminatório Com relação As pessoas Que sofrem Do transtorno Do espectro autista Na verdade São diagnosticadas Com o transtorno Do espectro autista Após a repercussão Desse caso O Ministério Público Do Pará Adotou providências E entra com medidas Para punir Esse caso Que além de disseminar Uma grande desinformação A respeito De tudo que se vem Sendo estudado Com relação aos casos Das pessoas Com espectro autista Ao tratamento A forma De se cuidar Das pessoas Que fazem parte Desse universo autista Também traz Uma punição Pelas falas Desrespeitosas Infelizes E preconceituosas Emitidas pelo religioso O caso ganhou Uma grande repercussão Oswaldo Inclusive Após o pronunciamento Dos maiores defensores Da causa Quando a gente fala No âmbito Tucruiense O doutor Pedro Henrico Da comarca De Tucruí Fez um vídeo Nas suas redes sociais Que foi divulgado Inclusive Foi repostado Por várias redes Falando a respeito Das falas Se pronunciando A respeito Das falas E falando com causa Alegando inclusive Durante a sua fala Que ele é uma das pessoas Que faz parte Desse universo De pessoas Com o transtorno Do espectro autista E utilizando aí Portanto também Como uma forma De informação Para as pessoas Que acompanham Através das redes sociais Além das medidas judiciais É claro A gente sabe Que o pastor Também fez um vídeo E se pediu Perdão pela fala Mas a gente sabe Que aí existem Questões jurídicas Que precisam Também ser ponderadas Outra situação É que A vacinação O Brasil Finalmente consegue Alcançar Um número positivo Para ele Em relação A vacinação Exatamente Oswaldo Uma notícia boa Para fechar Esse ralo Das nossas notícias Que estão disponíveis No Floresta News O Brasil Saiu da lista Dos 20 países Com mais crianças Não vacinadas O Brasil Ainda estava Entre os 20 países Que não continha Realmente Um bom índice De crianças Vacinadas E o novo relatório Da OMS Unicef Que foi divulgado Nesta última Segunda-feira Dia 15 Mostra que o número De crianças brasileiras Que não receberam Nenhuma vacina Da dose Da DTP Que a gente chama Ali da antitetânica Reduziu drasticamente Caindo aí De 418 mil Em 2022 Para 103 mil Apenas Em 2023 Lembrando Que os dados São da Organização Mundial de Saúde Em parceria De triagem Com a Unicef Muito bem Quero agradecer aqui Mais uma vez A participação Comigo Hoje Da Munique No nosso TJ Regional Obrigado Munique Eu que agradeço Que a informação Que você queira É só entrar na página Oficial aí Do Floresta News E é claro Colocar o sininho Lá Porque afinal de contas Você tem a página Oficial lá Do Cinema Floresta E assim que chega Publicada a matéria Já chega a notificação E a pessoa fica sabendo Do que está acontecendo Exatamente Você pode acessar Pelo site Ou pelo seu celular Através do nosso Instagram Ou até mesmo No nosso site Onde você consegue Também baixar o aplicativo Para estar sempre Por dentro Das notícias De Tucruí Da região Do Pará E também do mundo Muito bem pessoal Eu preciso ir para o intervalo Mas voltamos já já Com muito mais TJ Regional Sol, calor E verão Combinam com as ofertas Do Comercial Oliveira Central de ar LG 12 mil BTUs Inverte Em 10 vezes De 259,90 Nos cartões Caixa d'água Forte e leve Mil litros Apenas 399 reais A vista Caixa de som JBL Bombox 3 Em 10 vezes De 229,90 Nos cartões O verão Com as melhores Ofertas Está no Comercial Oliveira Onde é fácil Comprar Está precisando de extintores de incêndio Se o que você procura Se o que você procura é variedade Preço justo em móveis E eletrodomésticos A Loja Eletro Ramos Magazine tem Se você quer Num só lugar Encontrar as sessões completas Com o melhor para montar Sua sala, cozinha ou quarto Esse lugar é a Loja Eletro Ramos Magazine E mais E mais Itens de cama Mesa e banho Além de crediário próprio E facilitado Compre e pague Até 10 vezes sem juros Loja Eletro Ramos Magazine Aqui você quer Aqui você pode Rua Goiás Getate Sol Magazine A Loja do 20 Que é a queridinha do Brasil Encontre moda feminina Masculina Adulto e infantil Moda plus Moda fitness E peças íntimas Mega confortáveis Além da mais diversa linha De variedades para o lar E o melhor Tudo com preço único De 20 reais Variedade Muita qualidade Você encontra na Sol Magazine A verdadeira Loja do 20 Sol Magazine Rua Lauro Sodré 726 Ao lado da Rádio Floresta No Super Vende Bem Todo dia é dia de oferta São dezenas de produtos Com preços incríveis Para você aproveitar Oferecendo produtos De qualidade Temos tudo Em gêneros alimentícios Com preços incríveis Para você aproveitar Com facilidade no pagamento Parcelamento Em até 3 vezes Venha conhecer E desfrutar Da nossa padaria E açougue Super Vende Bem A opção certa Da dona de casa O verão na loja Centro está bombando São centenas de produtos Com ofertas Imbatíveis Cadeira de praia Tramontina Com estrutura de alumínio A partir de R$ 109,90 Caixa térmica A partir de R$ 99,90 Caixa de som Fran 360 watts Com bluetooth A partir de R$ 499,90 E congelador fio Com uma tampa Com dupla função A partir de R$ 1.799,90 Compre à vista No cartão Ou no crediário Mais facilitado Da cidade Verão Loja Centro O centro de compras TJ Regional Oferecimento Comercial Oliveira Onde é fácil comprar Sol Magazine A verdadeira loja do 20 Eletro Ramos Magazine Aqui você quer Aqui você pode Parafogo Extintores Rua Magalhães Barata 97 Próximo a Câmara Municipal Loja Centro O centro de compras Super Vende Bem A opção certa Da Donda de Casar Bom pessoal Agora nós vamos falar De esporte Aqui no nosso Quarto bloco Aqui dentro do TJ Regional E comigo aqui Já todo de laranja Porque ontem Ele estava de verde E como eu falei Que ele estava de palmeirense Hoje Hoje ele vai explicar Daqui a pouquinho Por que é que ele está De laranja Mas antes Jorge Campeonato Brasileiro Está pegando fogo Pegando fogo Oswaldo Boa noite a você Boa noite a todos os amigos Que estão aí nesse momento Nos assistindo Exatamente Já começa amanhã Décima oitava rodada É a penúltima rodada Que até cede o primeiro turno Do Campeonato Brasileiro Essa fase aí O qual realmente Todos os clubes Estão aí Querendo sair na frente Porque o segundo turno Vem aí com equipes novas Com reforços Contratados O que vem ainda Por aí de contratação Porque a janela Termina em setembro E ainda tem muito Para contratar A questão toda É a parte Financeira Financeira né Por exemplo Vou te dar um exemplo Bem aqui O Flamengo Tem dinheiro? Tem dinheiro De vez em quando tem De vez em quando não tem Tem dinheiro Mas está enfrentando Um problema Não é financeiro É a questão por exemplo De liberação Do Zenf Da Rússia Ou também do próprio Time inglês Onde está o Lucas Paquetá Sabe que o Lucas Paquetá Está vivendo um problema Muito assim Polêmico em relação A venda de jogos Manipulação de resultado E tudo mais Está naquele escândalo Envolvido naquele escândalo Ou pelo menos foi Está sob investigação Na ver o que aconteceu Exatamente O Zenit Também está dificultando Exatamente O Claudinho Para o Flamengo Não quer vender Às vezes quer Porque vai um valor Depois diminui E está nesse impasse Mas naquele período De negociação Que a gente sabe Que existe No futebol tem isso É hora de negociar E encontrar o melhor preço Para o atleta Isso exatamente Mas o Marco Braz Que é presidente do Flamengo Falou para a gente Em relação à venda A opção do torcedor Do rubro-lego Do Flamengo O que ele prefere Paquetá Ou Claudinho Você queria o que? Eu não sou flamenguista Então vamos lá Matéria lá Com nosso querido Marcos Braz Quem é a prioridade Para que tal o Claudinho Quem é a prioridade? Quem vem primeiro Irão Por quê? Porque você senta Chama o jogador Tenta fazer um ajuste Tenta fazer Uma renovação Então assim Eles não querem Vender o Claudinho E a gente quer A gente está nesse momento Tem que ter calma Tranquilidade E mais uma vez Aproveitando aí A tua audiência Flamengo contratou O De La Cruz Flamengo contratou O Ortiz Jogador de seleção brasileira Já foi convocado Flamengo contratou O Vinha Disputou a Copa do Mundo Agora estava na Copa América Flamengo contratou O Carlinhos Lógico É um jogador Que Vários jogadores Times grandes Queriam Então o Flamengo Vem fazendo o seu trabalho E apareceu aí Nas últimas Cinco dias Eu não sei porquê Um bombardeio Falando que o Flamengo Não trabalha na janela O Flamengo está trabalhando Na janela Desde janeiro Flamengo está trabalhando Ele diz O primeiro que vier Seja bebido Seja Paquetá Seja Claudinho Primeiro que conseguir fechar E está dentro E está dentro São por exemplo Problemas diferenciados Como eu falei agora há pouco O Paquetá vive um momento De meio conturbado Em relação à investigação No West Ham Só que aí O Flamengo Quer repatriar Para que possa realmente Até tirá-lo desse problema E também reforçar o time Ele é um atleta Do próprio Flamengo Era Era do Flamengo Já era do Flamengo E agora Ele tenta Trazer de volta Repatriar o jogador O Paquetá sempre foi Um grande atleta Muito, muito bom Desde o Flamengo Por isso que realmente Foi para a Europa jogar Assim como também O Claudinho Que está no Bragantino Acabou realmente Sendo vendido Para também Para o mercado europeu Então vamos ver Vamos ver quem chega Primeiro Como disse o Marco Braz Em relação a isso Mas temos a rodada Amanhã Começa amanhã A 18ª rodada Vamos então aqui destacar Para o jogo O Flamengo joga amanhã Contra o Criciúma São os jogos que acontecem Exatamente nessa 18ª rodada E com isso também O seu Botafogo joga Contra o Internacional Olha, ele está líder isolado Três pontos lá na frente Tranquilo por enquanto Mas eu já falei Que o Botafogo A estratégia Diferente do ano passado Não é ficar muito tempo Na liderança Ele está inclusive Cumprindo com aquilo Que eu pedi para ele Que é exatamente Ficar um tempo na liderança Desce um pouquinho Fica um pouquinho Desce de novo É a melhor estratégia Porque esse negócio De ficar na liderança E no final perder também Não tem que fazer É complicado Mas está ficando malandrinho Está ficando malandrinho Mas tem que ser No futebol É assim De contas amanhã É importantíssimo Por quê? Porque tem o Flamengo ali Já colado Palmeiras colado E São Paulo colado também Vou chamar aqui o São Paulo Porque São Paulo Também está ali Antes da última rodada Qualquer um desses Pode assumir a liderança Pode assumir Exatamente Mas se bem que não tira agora O único que pode tirar A vantagem do Cruzeiro Ou passar do Cruzeiro Já do seu Botafogo É o próprio Palmeiras Palmeiras, sim Palmeiras, né Por questão de saldo de gol E tudo mais Mas em relação O Flamengo E também O São Paulo Ainda não Nessa rodada não Não, eu digo assim Chegando na última rodada Poderá alcançar a liderança Poderá ultrapassar Chegando além dessa rodada Agora A próxima rodada Poderá ter aí Uma nova liderança Eu espero que não Eu espero que meu Botafogo Vença o Inter Flamengo perca E também São Paulo perca Aí eu estou de boa Estou tranquilo Está bacana Tá legal Vou te levar ali Para jogar na loteria E também tem o Palmeiras Dono de muitos clubes Também na Europa Até vendo aqui Fazendo Acompanhando uma matéria Do Sheik Que é o dono da SAF Do Bahia Ele tem na conta bancária De 120 bilhões Meu amigo De euros Será que dá para gastar Aqui, dar uma volta Ali na praia Da matinha Não dá para ele me emprestar Assim pelo menos Uns dois Só Milhões Só de bi Não Só dois milhões Já quebra Pois é Então vamos lá Olha Brevemente nós estaremos Fazendo os dois quadros Como nós falamos aqui Já vou começar A tornar em evidência Oswaldo Principalmente aí Os gols Quem tem um gol bonito Manda para a gente Para que a gente possa Registrar aqui no TJ Se consegue registrar o gol E tal Se conseguir registrar o gol Bater um pênalti Bater uma falta Que às vezes é mais fácil De registrar Já manda para a gente Que a gente roda para você Aqui no nosso TJ Regional Primeiro gol foi o meu Inclusive também Vídeos engraçados Aquele que tu comprou O goleiro Para ele deixar passar Porque eu vi Que tu chutou reto aqui Bem no meio da trás O goleiro Não eu vou pular para cá Ele esperou a bola vir E pulou errado Não não Claro que foi Eu vi o jogo lá Tem também o quadro Vídeos engraçados Tem um vídeo aí Do árbitro de futebol Quando vão passar aqui Você pode mandar para a gente Olha só essa atrapalhada Meu amigo Mas ele não estava vendo Olha só o que aconteceu Eita machucou Chama 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 a segurança Olha só O cara deu o carrinho E o outro veio por cima E deu no árbitro Nessa hora não dá para dar vermelho não Para o cara não Para quem dá Mas meu amigo Atropelou Suicidou ali Como diz o cabelo Suicidou o juiz Falta do árbitro Chama aí o segurança Não foi falta do árbitro O cara se jogou em cima do árbitro Olha só o carrinho O cara deu por trás O atleta lá Entrou de carrinho Tentando tirar a bola Veio por trás O outro por cima Deu aí um checkmate Vou dizer Lances como esse Você pode mandar também para a gente Que você achou engraçado Pode mandar para a gente registrar também aqui Mas deixa eu receber aqui pessoal Que vem pelos craques do futuro E parte desses craques do futuro É uma galera aqui de Itucuruí Quero chamar aqui o Leonardo Mizono Que está por aqui com a gente também No nosso TJ Regional Está aqui o Davi O Luiz Fernando E também o Lucas Que estão aqui com a gente Para a gente conversar Exatamente uma grande oportunidade Que está surgindo Desde o Amazônia Cup Eles já vieram com a gente aqui Para divulgar o Amazônia Cup E essa participação Qual foi o resultado? Está aí A galera que agora está indo para Já está aí Não é isso? Já está aí Lá no Goiás Fazer lá Um torneio Mas ao mesmo tempo Esse torneio Né Jorge? O que é que visa? Pois é Isso aí eu falei para ontem No programa Bate Bola Para o nosso querido amigo aqui O Léo Mizono Que é pai do Lucas E também já quase que pai Também é responsável Pela carreira desses garotos Que tem aí Tanto do próprio Davi Como também do Luiz Fernando E com isso a gente sabe Que cada um almeja Um objetivo aí Na cabeça Mas o rumo O futuro É o mesmo A gente viu sempre Um Tucuruense se despontando No caso do Matheus Cocão Por ser um orgulho para a gente E eu tenho certeza Que isso trouxe aí Não só por exemplo O incentivo Para essas demais garotadas Como também orgulho De representar um município Como Tucuruí A gente está até Batendo papo Em relação também a isso Também ontem No programa Bate Bola Foi um papo bem aberto Bem legal Em relação a isso E eu pedi até para o Léo Registra desde o início Até o finalzinho Para que a gente possa Comentar Falar um pouquinho mais Exatamente Léo Nosso boa noite Seja bem vindo Boa noite Oswaldo Boa noite Jorge Boa noite a todas As pessoas que nos assistem Nesse momento É uma satisfação Mais uma vez Estar aqui com vocês Participando do programa E desta vez Apresentando Os nossos três atletas Davi Luiz Fernando Lucas Que vão integrar A equipe do Craques do Futuro Que é uma equipe É um clube lá de Ananindeua E na competição Na nona Copa Das Águas Termais Que vai acontecer Em Jatai Goiás De 22 a 28 de julho Então nessa próxima Segunda-feira Dia 22 Já se dá o início Da Copa E nesse próximo sábado A gente já começa A se deslocar Para lá De carro próprio Tucuruí Jatai Enquanto que a equipe Do Crafe Na sua delegação Completa Sai de Marituba Para Jatai E lá a gente se encontra E vamos disputar Nas três modalidades Sub-14 com o Davi Sub-13 com o Luiz Fernando E sub-12 com o Lucas Esse é um grande desafio A gente está vendo Que desde a última vez Que você esteve Com a gente aqui Para se formar um atleta Por exemplo Nós temos O jogador lá Do Vasco Que hoje Matheus Carvalho Matheus Carvalho Que é chamado De Matheus Cocão Ele tem sido Um grande destaque Agora Essa recuperação Do Vasco Por exemplo A gente sabe Bem que se deve Boa parte Tanto é Que ele foi Crack do jogo Lá Recebeu Então a gente sabe Que uma escola De futebol Está estabelecida Aqui em Tucuruí É a oportunidade Que esses meninos Estavam precisando Com certeza Oswaldo As equipes As escolas Os clubes Aqui de Tucuruí Estão trabalhando A base Desde os garotinhos Às vezes sub-6 Sub-7 Sub-8 Até depois Sub-11 Sub-12 Sub-13 14 15 Então Essa rapaziada Está sendo bastante Trabalhada E pegando o gancho Do que você falou O observador técnico Do Vasco Estará presente Também na competição Lá em Jatay Para fazer Essa observação técnica De modo que Quem sabe Ele possa observar O craques do futuro Um dos jogos E não tem interesse Em um dos nossos Três atletas Aqui Para levar Para fazer um treinamento Para fazer um teste Quem sabe Do Vasco Do Cruzeiro Do Palmeiras Do Vila Nova Do Goiás Palmeiras São todos esses clubes Que estarão presentes Na competição Com seus observadores técnicos Lá Muito bem Luiz Fernando É isso mesmo Já está com o microfone Mesmo Deixa eu começar contigo Luiz Fernando Pô que sonho é esse De repente Não Eu vou ser atleta A partir de que anos Tu começaste a ter Essa possibilidade De dizer Não eu vou ser atleta De futebol Desde os 11 anos de idade Desde os 11 Coloca um pouquinho O microfone mais perto 11 anos de idade E de lá O que você fez Desde lá até agora Você está com 13 agora 13 anos Já são 2 anos Pouco mais que 2 anos Que você está aí Pegado com essa missão Vai dar para encarar Rapaziada lá E botar para quebrar mesmo Dá sim Acho que o nosso jogo Vai ser bom Tem que ter uma vitória Por lá Para o professor Escolher nós Isso é bom E é importante O Luiz Fernando Como você mesmo disse Disputou a Amazon Cup Lá pelo Clube do Independente Na categoria sub-13 E despertou o interesse Do craque do futuro Crafe Lá na competição E estendeu o convite Para ele Para que ele pudesse Então integrar a equipe E participasse desse torneio Lá junto com o Crafe E o Lucas participaram Da Amazon Cup Pelo Independente Muito bem Aqui está o Davi também Com a gente aqui no programa Davi E quando tu começar A ter essa possibilidade De ver Vigilumbrar essa possibilidade De poder De repente Estar num Flamengo Estar num Sei lá Num Botafogo Vou falar do Botafogo Aqui também Que é um Vasco De repente Vascaína Vascaína não? Vascaína? Ah, então você está de boa O Vasco está de boa agora Antigamente não dava Para falar muito No Vasco Ah, ele já chamava de vice Mas agora não Agora acho que vai dar Para falar legal Já está aí numa boa Maravilhoso o time do Vasco Agora E aí? Como é que foi isso? É, foi muito bom Para a gente Receber esse convite De todos Essa oportunidade grande E que a gente consiga Lá ser avaliado E se tornar um grande jogador Futuramente Muito bem Agora eu quero que o Lucas Fale com a gente Lucas Aí, paizão Dando toda a força Assim, né? É bacana isso Coloca o microfone mais perto É muito bacana ver o pai Apoiando o filho assim E apoiando outros amigos A ter uma grande chance Assim, em Jatai Que nós vamos disputar E ter muitos olheiros Nos olhando É, quer dizer Essa é uma primeira experiência A gente sabe que sempre existe Uma primeira, né, Leonardo? Tem uma segunda Tem uma terceira E de repente Ali na hora certa O atleta Acaba encontrando O seu caminho também, né? É isso mesmo A gente espera que O craft Alcance um resultado positivo Chegue o mais longe Possível na competição Seja campeão Mas o que a gente deixa Para eles É que eles se esforcem Que lá eles vão estar Vendendo o peixe deles Vão estar se esforçando Para a própria carreira deles Para o próprio Prosseguimento do sonho Evoluir, né? Eu espero que Eles já se dedicaram bastante Mas que eles Continuem se dedicando Lá na competição Não é fácil A gente sabe que É um pouco complicado Vamos ter que lutar Também um pouco Contra o clima Vamos sair aqui De um clima muito quente E vai estar frio lá, né? Exatamente E lá vamos pegar Umas temperaturas Um pouco mais baixas As mínimas Para a semana que vem Estarão girando Em torno de 14 a 16 graus E a máxima A 29 a 31 Então pode ser sim Que eles enfrentem 14, 15 graus Pela manhã E vai ser até isso Eles vão ter que saber lidar Lá em Jatai Mas a gente tem certeza Que junto com o elenco Eles terão essa Noção de como Se sair dessa dificuldade É, só colocar o ar-condicionado No 16 Deixar ele lá Por umas 3, 4 horas Logo, logo Ele se acostuma Vamos se adaptar Mas Jorge, está aí Olha Uma maravilha Isso, né? Olhar Três atletas Jovem atletas Que podem De repente Estar aí como o Cocão Despontando no futuro Dentro do futebol nacional E o Léo falou Em relação ao treinador Olheiro Observador do Vasco Pode ter Opa, tu coruí Vai ficar um pouco mais atento Porque o Matheus Cocão Está lá Mas aí Essas questões Oswaldo Gostaria até de colocar Estava falando com os meninos Antes da gente entrar Aqui para que a gente pudesse Participar do TJ É que realmente Começa daí A preparação A mente Por exemplo O equilíbrio E principalmente O caráter De se realmente De se achar Ou se promover Como um profissional Que isso Realmente vai ajudar Muito na carreira Além por exemplo Do treino específico Se o treinador Marcou oito Chega sete Não chega nada Em cima da hora Porque isso Realmente traz Porque você Ganha um pouco mais De recompensa Em relação a isso Lá na frente Tem até Eu coloquei até aí Para você Para eles Treino específico De como se realmente Se faz em casa Isso ajuda muito No preparo coletivo Isso são treinamentos De equilíbrio Habilidade E principalmente De coordenação Você vê que Trabalha as duas pernas Esquerda, direita Movimento com o pé A cabeça E também principalmente Focado ali no objetivo Treinamento em casa Isso aí realmente É muito específico Para o crescimento Do atleta No coletivo É Ligar o ar-condicionado Em 16 Dentro do quarto E depois ficar fazendo Esse malabarismo Aí Eles vão estar acostumados Já para jogar Lá no Goiás Leandro A gente sabe Que o que a gente pode desejar Como desejamos Da outra vez É muita sorte Né Jorge Tu és um jogador De futebol Tu sabe Que exige A dedicação A dedicação É Em qualquer Situação É dedicação Em qualquer função Que você queira exercer Eles querem ser Profissionais De futebol E a dedicação É o mais importante É o mais importante Agora Eles têm Um fator Prepoderante Muito importante Hoje na carreira De que está se iniciando Além por exemplo Do convite Pela apresentação Que fizeram Pelo independente Lá na Amazônia Copa Lá em Castanhal O apoio De uma pessoa De um pai No caso do Lucas E os meninos Também Vão transformar Isso Muito bem E o Léo Como pai Como amigo Está aí Dando esse apoio Que é importante Porque tem garotos Que vai Não sabe nem com quem Não sabe nem com quem Não sabe nem com quem Não sabe como é que é Lá que acontece Aqui não O Léo tem todo o conhecimento Estudou Desde a estrada Até o momento da competição E o clube Realmente vai com muita segurança Léo Queremos só desejar a vocês Muito sucesso Tá bom Sucesso ao Lucas Sucesso ao Luiz Ao Luiz Fernando E também ao Davi Tá Que vocês brilhem muito lá E se Deus quiser Uma ótima convocação Futura aí Para qualquer uma dessas equipes Mas se não conseguir Voltem Continua pegando pesado Quem sabe aqui Uma outra equipe Possa fazer uma seleção De vocês E logo logo Se Deus quiser Você montar Despontando aí também Como grande atleta Tenho certeza absoluta disso Léo Parabéns querido Tá bom Obrigado Oswaldo Obrigado Jorge Sempre pelo espaço O Sistema Floresta Que nos abre as portas Para divulgar Essa missão Que a gente tem realizado E agradecer A todo o povo De Itucuruí Que nos ajudou Comprando a rifa Para a gente Andaria recursos Para esse deslocamento Combustível Alimentação Pernuites Estadia Lá em próprio Jataí São quase Dois mil quilômetros Para ir Dois mil quilômetros Para voltar A viagem não é fácil Mas com fé em Deus Nós iremos E voltaremos Tranquilos E bem em saúde E a eles Dar essa oportunidade O Lucas Sub-12 Volante O Luiz Fernando Sub-13 Zagueiro E o Davi Sub-14 Zagueiro A seguir com esse Caminho no futebol E que no futuro Eles consigam despontar E realizar esse sonho De ser jogador Muito bem Obrigado Obrigado Jorge Por hoje Valeu meu garoto Tem muito mais Olha pessoal Queremos agradecer a você Também pelo carinho E pela audiência Desejamos a vocês Um ótimo final de semana Nós voltaremos Na segunda-feira Se o Altíssimo Assim nos permitir Até lá